Vamos lá para combater o frio Carente desse amor, morrendo de saudade As luzes se apagaram, o sol já despertou Eu sou do fogo e mora, de ser alguém que chora É mesmo assim que eu estou Você está em mim, eu te vejo em cada rosto No sol do meu olhar, a luz do meu pensar Estás me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvido o meu grito Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvido o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Acho que sim, se calhar está Ouvido o meu grito de amor 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 Não sei onde estou Não sei onde estou Quarente desse amor Morrendo de saudade Ouvido o meu grito de amor As luzes se afからam O sol já despertou A ser um fogo e mora Pensar alguém que chora É mesmo assim que eu estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada rojo Só no meu olhar Não me vejo pensar Tás-me deixando louco Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito de amor Ouvir o meu grito de amor Eis o que eu sinto Ok? Será que o meu grito de amor Ouvir o meu grito de amor Será que eu sinto Será que ele te veja Ouvir o meu grito? Ou tenha sentido